Fala aí, gente boa! Como é que tá? Tudo beleza? Prazer enorme! Quero dizer que esse aparelho aqui pode ter grande utilidade pra você aprender, se comprometer com o aprendizado, em busca do conhecimento, ou ficar somente utilizando esse aparelho aqui pra, infelizmente, te distrair, oferecer pão em circo pra você, ou você pode usar esse aparelho pra você se desenvolver. Então, seja muito bem-vindo a esse vídeo pra você que tá aí do outro lado. Eu quero dizer uma coisa, hoje, nesse mundo moderno que nós estamos vivendo, estamos presenciando a digitalização, a disrupção tecnológica, você pode criar o seu próprio reinado, através dessas tecnologias. E você tem que se comprometer com o seu desenvolvimento. Porque a ignorância é uma coisa que o seu vai te atrasar, e você vai perder várias oportunidades que estão nesse mundo moderno. Então, pra você que tá do outro lado, eu só quero provocar você, quero mostrar o mapa pra você, apertar o caminho pra você, andar do seu lado. Mas sabe de uma coisa? Eu não carrego no copo. Porque você tem 86 bilhões de neurônios na sua cachola, e você fica aí nessa lamúria, nesse lamassal, porque quer. Você pode se levantar e começar a sua própria jornada. Beleza? Então, fica dado o recado aí do Emerson Blito, porque eu quero ver o seu melhor. Mas só você tem a decisão de querer mudar de vida. Beleza? Eu não posso falar pra uma pessoa parar de fumar, se ela gosta de fumar. Eu não posso. Ela criou um hábito, e esse hábito está no loop. Ela mesma tem que tomar a decisão de parar de fumar. Eu só aponto pra mim, rapaz. Isso aí faz mal. Agora, se você quer continuar, continue se matando. Não é? Então, só aponto, só mostra o mapa. Fumar faz mal à saúde. A pessoa tem inteligência, tem sede na cabeça, ela prefere fumar. Então, fuma. Mas eu não vou fazer mais nada. Deu pra pegar a vibe aí? Então, vamos lá. É o seguinte. Eu vou te apontar, eu vou mostrar pra você, tá? Como que nós estamos vivendo em um mundo de digitalização, de transformação, e você pode aproveitar essas informações pra você criar o seu próprio reinado. Tá beleza? Então fica comigo, olha só. Primeira coisa que eu quero compartilhar contigo é a respeito de um livro que eu li e você precisa, se quiser também, né? Eu só vou mostrar. Você precisa ler pra você abrir os seus olhos, tá? Vamos lá. Então, eu quero compartilhar com você esse livro que eu li, do autor Robson, chamado Fake. Dinheiro de Mentira, Professores de Mentira e Ativos de Mentiras. Quando eu li esse livro, me deu uma percepção. E nessa percepção, eu fui me aprofundando. Aí eu li um outro livro que eu tô lembrando aqui que eu quero compartilhar com você. Fica comigo. Esse outro livro aqui, que é o Futuro do Dinheiro, abriu ainda mais os meus olhos. E nessa abertura de olhos, eu entendi o seguinte. Com os olhos bem abertos, você compreende o mundo melhor. Eu vou te dar uma sacada. Quantos lados tem a moeda? Fala pra mim. Quantos lados tem a moeda? Eu vou esperar a tua resposta. Esperar cinco segundos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco segundos, certo? A resposta que você vai me dar, você vai falar assim, tem dois lados, cara e coroa. Aí eu falo pra você, negativo. A moeda tem três lados. Três lados é mesmo? É. Como é que você encontrou? Lendo esses dois livros. Eu não vou falar pra você os três lados não. Eu vou provocar você, pra você se despertar, porque você tem uma informação, e essa informação pode construir o seu reinado. Tá beleza? Então eu não vou falar o seu reinado não. Só vou falar dois. Mas o terceiro lado, você vai perceber lendo esses livros. Eu não vou falar. Eu só vou provocar você. Então quando eu li esse livro, eu vou tudo do dinheiro. E esse livro do Robson Sack, Frank, Dinheiro de Mentira, Professores de Mentira e Ativos de Mentira, eu ampliei a minha visão. Estou sobre os ovos deles, e estou vendo mais a longe. Tá beleza? Então pra você que tá do outro lado, eu quero partilhar isso com você. Agora eu vou partilhar com você a segunda dica. Aliás, depois que eu leio esses livros, eu vou partilhar com você os ativos. Os ativos pra você ser uma pessoa disruptiva do século XXI. Sai da era industrial, sai da era feudal, aquela coisa toda lá, e você está vivendo no século XXI. Daqui em 2025, vai surgir muita coisa. Então você tem que entender o quê? Que o mundo está em uma transformação de aceleração acelerada. Então você precisa acordar, despertar pra essa realidade. Tá legal? Então vamos lá pra segunda dica. pra dica que eu quero partilhar com você. Aqui, agora, eu quero partilhar com você sobre isso. Pax Gold, Emerson, o que é isso agora? É Pax Gold. Agora você vai entrar no mundo dos criptoativos, das criptomoedas, e você vai entender que nesse exato momento está acontecendo várias transações por esse aparelho, por esse dispositivo. Esse dispositivo vai agora virar um banco na palma da sua mão. Você não tem os aplicativos dos bancos? Agora, através desse aparelho, você cria a sua carteira descentralizada. Aí, nisso que eu estou lendo esses dois livros aí, eu fui me aprofundando, fui me aprofundando, me aprofundando, eu falei, pô, eu tenho que partilhar com a galera, eu tenho que partilhar com as pessoas que estão conectadas comigo. Não é possível. Porque eu quero jogar luz no teu caminho aí, jogar luz, informação dentro da sua jornada aí, pra você ser uma pessoa disruptiva, ser uma pessoa diferenciada, ser uma pessoa que possa apontar o caminho, mostrar o mapa pra outras pessoas, apontar o caminho, andar do lado delas, mas mostrar pra elas que elas precisam se despertar. Então, através desse livro, eu conheci essa moeda aqui, esse criptoativo, Pax Gold. O que é isso? Isso é uma stablecoin com paridade em reservas de ouro. Pô, Emerson, caraca, é complicado esse negócio, hein? É complicado pra quem não lê. Pra quem lê, descomplica tudo. Por isso que eu estou falando pra você. Esse livro, esse criptoativo, ele tem paridade em reservas de ouro, de ouro em Londres. Aí eu fui me aprofundando, entrei no site, entrei na... Fui cavucando, 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 e eu falei assim, tem veracidade. Então, através de dois livros, meu prezado, que eu li, eu encontrei uma reserva, tá? Uma reserva de informações preciosas. Mas, você precisa conhecer. Eu só vou te mostrar o mapa. Eu vou apontar o caminho pra você, eu vou andar do seu lado, mas eu não vou te carregar no colo. Tá na hora da hora de você querer andar com as suas próprias pernas. Esses dois livros que eu tô indicando pra você, é pra abrir os teus olhos, pra você perceber que você está vivendo num mundo do século XXI, e você pode fazer a diferença na sua jornada. Você tem que sair desse lado, né, dessa esfera da ignorância. Você tem que vir pra agora, pro mundo da liberdade, onde você vai ampliar o seu conhecimento. Tá beleza? Então, pra você que tá do outro lado, olha, eu quero apontar um caminho pra você. Eu vou deixar no link da descrição desse vídeo, vou deixar os links na descrição desse vídeo, tá? Se você clicar no link na minha bio também, lá você vai ter um botão de livros que eu indico pra você fazer aquisição. Agora, tudo está com você. Beleza? Então, espero que através dessas informações você possa ser provocado, possa ser provocado, tá? Eu tô te provocando pra você fazer a diferença na sua própria vida. Você tem o poder de decisão, agora é contigo. Tá beleza? Então, faz o seguinte, vai lá, clica no link e a gente vai se falando. Beleza? Então, eu tô finalizando aqui pra você entender que no mundo moderno a informação é a riqueza dos reis e você tem que ter a responsabilidade. Eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Isso é só você que pode desenvolver. Para de sentar lá na... Para de você... Para de sentar lá no fim da sala de aula e vem pra frente. ficar próximo do professor, ficar próximo dos professores, aliás. Porque lá na frente tu vai ser uma pessoa diferenciada no planeta Terra. Se ficar na turma da bagunça, infelizmente, vai... Sei lá. Só você pode escrever a sua própria história. Tá beleza? Um forte abraço, duas minhas sombrinhas. Eu vou ficando por aqui e espero que tenha contribuído com algo de bom na sua jornada de hoje. Beleza? Um forte abraço. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Vou mandar rodar a minha vieta e a gente vai se falando aí. Valeu. Tchau. Fui. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti